MFM Boas pessoal, é MFM Matias do YouTube mais um vídeo para dar continuidade ao projeto da nossa KTM SuperMoto 4.5 o que é que acabou de chegar? esta encomenda da MotoMaster Brakesystems Pelo nome já podem adivinhar que é travagem Uma travagem séria para a supermoto Estou mesmo entusiasmado com esta travagem Vamos lá abrir a caixa e ver que material chegou Vamos lá Câmera-man de seguras isto Vamos lá Ora então temos pinça de travão da Motomaster Ela é em preto, é de 4 êmbolos E tem um aspecto muito agressivo Em conjunto com este disco gigante de 320mm Daqui a pouco vou-vos abrir para vocês compararem com o original É gigante o disco Motoplants, Motomaster E o disco traseiro Isto para ficar igual ao disco da frente Eles são este modelo Flame Mas já vos vou abrir e mostro Vamos lá tirar as rodas E montar isto A peça que está aqui Isto é o sensor da velocidade Que mede a velocidade da roda A Motomaster tem o cuidado De ter aqui o sítio na mesma Para colocar este sensor Ok? Por isso isto é só pegar Um alicate de pontas Tiram este freio E coloco um sensor ali E coloco um sensor ali Está bem? Fixo Temos aqui o disco original da KTM Isto é só uma comparação da espessura do disco original Em relação ao da Motomaster Como podem ver Isto tem cerca de 3mm Mais ou menos Se caia nem tanto E agora E agora o da Motomaster Para além de ser de 320mm Ele tem uma espessura Já podem ver De 5mm É impressionante 5mm Vou tentar Aproximar Espero que consiga ver A espessura de um e do outro Também é impressionante Quanto ao tamanho Vou apontar este aqui Ora deixa eu meter isto aqui Assim Mais ou menos Ok Sem ficar com dizer O Motomaster Com as letras das rodas Podem ver o tamanho De um e do outro Vou meter por cima Vejam bem A diferença Outra coisa Que me esqueci de mencionar Muito bom neste disco É que este interior É de alumínio E aqui é de aço Ou seja Não é todo de aço E isso tira bastante peso Este disco Podem Ter certeza Se isto fosse tudo em aço Isto seria muito, muito pesado E ele não é assim tão pesado Ok Não se esqueçam de colocar logo taito Sempre que retiram e colocam parafusos dos discos Tera bom Apertar sempre em cruz E verificar no manual de serviço da moto Qual é que é o torque Para os parafusos Então temos aqui a pinça Vamos abrir a caixa E está aqui a vela pinça Motomaster Vejam só a qualidade Que isto tem Quatro êmbolos Esta peça toda em alumínio Muito bonito mesmo Isto deve dar um poder de trabagem impressionante Ok E tem aqui também O suporte Todos os parafusos É preciso E o suporte Para este disco 320 Ok Tem aqui um dos furos É para colocar o sensor Do magnete Para a velocidade da roda da frente Vamos lá montar isto tudo Ah Esqueci de mencionar Como é óbvio Calços de travão Também da Motomaster Sinteresados Racing GP Ou GP Ok São calços muito bons Vamos lá montar Temos aqui também todas as instruções Fornecidas pela Motomaster Tem aqui os passos todos Que tens que seguir E também tem os newtons Os torques Que deves aplicar É só seguir isto tudo aqui Está muito bem explicado Por isso Vamos lá montar a pista Olha então temos aqui o disco de trás Da Motomaster Para a KTM Vamos então abrir-lo Sem rasgado de referência Ok E cá está ele Em este aspecto Aspecto de flame Eles chamam Chama em português Vamos comparar o disco da Motomaster Com o original É a mesma situação do que o da frente O original é mais fino É mais fino que o da Motomaster Para ter uma ideia Este tem 4 milímetros Original E o da Motomaster tem 4.4 Que é exatamente o que eles anunciam Por isso Por isso Também é mais grosso Tem este aspecto Ok Vamos lá montar Não esquecer de colocar o octite nos parafusos Assim como o da frente Apontar a mão Apertar em cruz E dar o top Tchau 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 Antes de tirar a moto da garagem, digam lá o que é que acharam deste tapete para trabalhar na KVTM. Está espetaculado, não está? Bem, bora lá. Vejam bem o tamanho deste disco. É mesmo enorme e é lindíssimo aqui esta pinça. Espero que consigam ver bem o formato do disco. Também é espetacular. Como eu vos tinha dito, o centro é em alumínio e a parte de fora é em aço, a parte da travagem. Aqui o disco de trás também, como podem ver, também está lindíssimo. E pronto pessoal, já temos aqui então a travagem toda. Os links estão na descrição de todo o material que levou da Motomaster. Já rolei um bocadinho com ela, por isso já acamou um bocadinho os discos novos e os calços. Agora acho que falta um teste à maneira. Quando digo um teste à maneira, vamos ver o poder da travagem. Vamos lá fazer umas egositas, vamos lá equipar. Vamos lá! 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 Não tem outra maneira de usar a camada, só isso tem mais fogo nessa aqui, não é? You feel the impact You break it over me for nothing f***ing intact You've been hacked You're safe hard damn but I found it only been cracked Putting up inside You've been back You've been stacking See you flexing with the thin stack Hey c*** you've been whacked I kill them all feel a motherf***ing impact Não mais posso pedir ela traga mesmo que o estando Pronto pessoal Não se esqueçam de colocar o like Subscrever o canal quem não for inscrito E um abraço E até a próxima Onde é que vais? Para o mato Para o mato não